Bem-vindos à segunda metade do vídeo da nossa partida contra a quadra da Juliana que aconteceu numa quarta-feira à tarde, uma rodada de substituição porque deveria ter sido disputada durante o Sul-Americano Misto e não podia porque tinha gente jogando nesse outro campeonato. Não esqueçam de dar uma olhada no link que está aí na descrição do vídeo sobre nossos serviços de bridge por assinatura tem serviços bem acessíveis e com desconto especial para brasileiro basta aplicar o código de desconto BRAZUCA B-R-A-Z-O-O-K-A BRAZUCA Eu não escrevo esse código na descrição do vídeo porque eu não quero que pessoas que não sejam brasileiras utilizem isso isso é para brasileiros Mas, deem uma olhada lá e espero que gostem Enquanto isso, vamos ver aqui como é que seguiu o nosso jogo Na bolsa 11, deixa eu tirar aqui meu rosto da mesa Teve um leilão interessante da Juju e da Isa A mão da Juju é uma mão interessante de se discutir como fazer o leilão Ela escolheu, optou por começar com uma espada e dois ouros que eu acho que não é a opção que o Gabriel vai escolher do outro lado Porque tipicamente é melhor você... Eu não vou dizer melhor, é melhor, é meio dogmático demais É mais popular, é mais comum Você, com esse tipo de mão, vai responder dois paus e não dois ouros Para dar mais espaço para o parceiro dar uma descrição E no caso, inclusive, sobre dois paus, você vai ouvir dois ouros do parceiro Que o interesse de alguém que tem a mão tão forte Não apenas em honras, em 19, em altas, mas também tem fit, tem controles É difícil visualizar uma mão Nem que ela não vai querer assumir o controle do leilão em algum momento Então dois paus dá mais espaço para que a descrição da mão do parceiro seja mais completa Mas vamos ver como é que seguiu com dois ouros Porque na prática, o objetivo, o que você quer fazer olhando para as 13 cartas de cada mão Para as 26 cartas, você quer jogar 7 Você tem 7 sem trunfo, né? 6 espadas, 4 ouros, as rei e as Mas depois de uma espada, 2 ouros, 3 ouros Ah, Juju, norte 3 ouros é o quarto, né? Então ela tem um tipo de mão Que é muito provável Que seja melhor cartar em ouros do que em espadas Porque ouros é o fit 4x4 Tá? E se o parceiro tem 6x4, com certeza Vamos pegar o 6x4 Porque tem alguns 5x4 também Basta, para ser melhor jogar em ouros do que em espadas Basta você fazer um corte no lado curto Quando O fit é 4x4, qualquer lado é o lado curto Mas quando o fit é 6x3 ou 5x3 Quanto que é o caso do fit de espadas Você tem que fazer um corte aqui E talvez não haja corte aqui Talvez o parceiro não tenha 3 cartas de copas para cortar aí Para produzir essa vaza extra Então É muito fácil depois de ouvir uma espada, 2 ouros, 3 ouros Que o melhor contrato seja em ouros Para vocês visualizarem como é isso Basta tirar o rei de copas da Isa Se ela tem dama segunda Você ganha 7 ouros e não ganha 7 sem trunfo Nem 7 espadas Porque você faz, contando vasos sem cortes 6 espadas 4 ouros são 10 2 ases são 12 E você precisa de uma décima terceira vaza Se você estiver jogando em espadas não tem décima terceira Talvez tenha squeezes, mas é muito pior Em ouro basta cortar um pau Em sul Sem o rei de copas Ganha a saída supondo de as de copas Joga as de pau Pau corta Tira os trunfos Nesse tirar trunfos No quarto trunfo da mesa Você vai baldar a sua copa perdedora E as espadas estão firmes Então O que a Juju deveria estar Assim Focada A partir desse início de leilão Uma espada, 2 ouros, 3 ouros Era Como investigar bem Chegar em 7 ouros ou não O que ela precisa para chegar em 7 ouros? Ela precisa basicamente De uma sexta espada E todos os kikardes e as damas Isso aí pronto 7 Automático Porque se o paciente tem 6 espadas e 4 ouros Ele tem alguma seca Pode ser pau ou copo Tanto faz para ela Se não tem a sexta espada Você vai precisar de um rei O rei É Vamos contar assim 5 espadas 4 ouros 9 As e rei Esse rei hipotético 11 Outro as 12 E aí você só vai se dar mal Em 7 ouros Se a distribuição da mesa For exatamente 5242 Ou seja, tem que ter dubletum no dubletum de copas Porque você não tem corte Mas se for 3 copas Você tem seca de pau Você tem um corte Se for 3 paus E uma copa Você tem um corte Do lado de cá Entendeu? Basta você conseguir fazer um corte Para chegar em 13 watts Então o que a Juju deveria querer fazer Nesse momento Não era nem Talvez não falar 3 espadas Porque 3 espadas Criam uma certa ambiguidade De qual é o naipe de trunfo As duplas precisam ter regras bem firmes Principalmente quem joga kickard Para nesse tipo de leilão Que eu apoio você E você me apoiou Qual é o naipe de trunfo E Tem gente que joga duplo kickard Que eu acho que é um método Meio delicado Você precisa de bastante treino Para jogar Eu recomendo que os Duplas Não muito treinadas Façam isso Resumindo Eu acho que o que a Juju deveria fazer aqui Era sobre 3 ouro Assumir o controle do leilão Procurando esse rei Não vai saber da sexta espada Mas depois Uma espada 2 ouro 3 ouro Procurando esse rei hipotético Por exemplo Dizendo 4 ouro Tá? Ouviria 4 copas Do parceiro Seca ou rei Pede que carte Escuta uma com uma dama Então vamos ver Como é que seria 4 entre 1 Pede que carte Se você joga 0 ou 3 1 ou 4 Você fala 5 ouro Que é 1 Que carte 5 copas Pede a dama E normalmente Garante todos Que carte E aí Essa altura Agora A Isa Tem que Vamos dizer assim Tomar uma providência Ela não sabe Do rei de espadas Do parceiro E se você Pudesse dar Um kiubi De espadas Sem sugerir espadas Como tron Seria melhor Leilão pra Juju Mas não Houve muita Facilidade pra isso Mas talvez Sobre a pergunta De dama A Isa Tem Ela tem que Dar um sinal positivo A mão dela é muito boa Então por exemplo Um sinal positivo Que ela pode dar Sobre 5 copas Se você joga Que o naipe acima Nega e o resto É garante Ela poderia dizer 5 sem trunfo Que significaria Nesse esquema Lembrando 4 sem trunfo De norte 5 ouro 1 que carte 5 copas Pede a dama 5 sem trunfo Eu tenho a dama E tenho Um rei Porque 6 ouro Seria Tem a dama Sem um rei Você tem que combinar Isso com o seu parceiro Tem gente que joga 6 ouro Nega a dama Já estamos em 6 Claramente um convite A 7 A Isa precisa Pelo menos Mostrar o seu Seu máximo Esclarecer Que o Que o bicho de copa Dela era o rei Pelo menos Ou marcar 7 logo Então essa moça Não me parece Tão difícil De marcar 7 E o outro lado Também não marcou Vamos ver Como é que foi Do outro lado Do outro lado Deve ter começado Uma espada Dois paus Dois ouros Que fica ainda mais fácil Depois de uma espada Dois paus Dois ouros Três ouros Tá vendo Uma espada Dois paus Dois ouros Três ouros Três espadas Cinco ouros Se for Um as Cinco copas Houve a dama Marca 7 O Gabriel Perante um 6-4 Ele só vai se dar mal Se não tiver a dama De espadas Em sul E não é um se dar mal Assim Se deu mal É um se dar mal Que precisa de espadas Que espadas corram Às vezes o passeio Tem o Asvalete Resumindo Num jogo De alto nível Eu acho que Marcariam 7 ouros Não é que Os jogadores aqui Não sejam de alto nível Mas é porque Não estão dando O seu melhor É o nosso joguinho De quadra Que ainda por cima Estava jogando Na quarta-feira À tarde Eu acho que Os dois lados Tinham oportunidade De chegar em 7 Nessa mão E não chegaram Vamos ver como é Que foi o leilão Dele direitinho Depois de três espadas Quatro paus Gabriel Quatro copas Ele mais uma vez Teve uma oportunidade De pedir que card Gabriel tinha que ter assumido A ideia de você Ficar dando Que o Bidis Como fez o Gabriel Quatro paus Quatro espadas É quando você Não tem informação suficiente Ou não vai conseguir Informação suficiente Por meio de quatro centros Não é o caso Da mão dele Quatro centros Descobre as coisas Que ele precisa Né Eu estou argolando A dama de espadas Aqui nessa minha Peroração Mas é porque O parceiro está dando Assim Vozes positivas Sem parar Sobre três ouros Ele falou três espadas Uma voz positiva Sobre quatro paus Ele falou quatro copas Uma voz positiva Então a chance De o parceiro De correr espadas É bem grande Bom Oportunidade perdida Límpis para Juju Jogou em espadas Nessa outra bolsa O Fernando abriu De um ouro fraquinho Mas eu acho legal Não vulnerável Quando é vulnerável Não é crítica não É só um comentário Depois de um ouro dobro Daísa pegou a Bisa com 20 Mas mesmo assim Eu acho que ela podia Marcar apenas depois do dobro Dois centros Já está de bom tamanho Já é 20 Juju marcaria Três centros Sem dúvida Sobre dois centros E ficou uma situação Felizmente Não tive nenhuma tentação De sair Outros que dariam Uma entrada Para o carteador E como é que a Isa deve Cartear Com essa falta de entradas Lá na mesa Olhando para o leilão Ela espera e torce Que o ar de espada Esteja bem Mas ela vai fazer Três paus Duas copas Cinco Uma espada Seis Hipotética E um ouro Sete Precisa fazer mais uma Ou duas finesses de ouro Ela precisa na verdade Fazer três finesses Ouro para o dez Ouro para a dama E espada para o rei E só tem duas entradas Na mesa Este é o problema dela Tá Então o que ela precisa fazer Ela precisa botar Mais uma Possibilidade de vasa No bolso dela Que é a quarta copa Talvez isso aí Se ela conseguir fazer A quarta copa Ela não vai Precisar de uma Dessas finesses Ela pode jogar Para fazer três copas Três de paus Seis E três vasas Entre ouros e espadas Pode ser com ouro Para o dez E ouro para a dama Ou pode ser com ouro Para a dama E espada para o rei Então a linha correta dela Nessa altura Ganha de alta Claro Guardando uma entrada Joga a dama de copa E o valete de copa Isso é o que ela precisava fazer Quando ela joga A pequena copa Para o Ais Ela abriu mão Não foi exatamente Abriu mão Mas ela perdeu uma entrada Em vez de ela jogar Uma das finesses Que ela precisava fazer Ela jogou copas Mesmo que as copas Tivessem três a três Agora ela só tem Uma entrada na mesa Só vai conseguir fazer Uma finesse Mesmo com as copas Três a três Então era melhor Ela jogar a honra Do lado curto mesmo E sair desbloqueando Dama de copa Balete de copa Quando ela joga Desse jeito As copas não estavam Três a três Eu neguei o ouro Aqui Fernando Agora vamos ver As cartas todas E o Ais De espada está mal Bateu o dez de copa E atravessou a espada Ela agora está torcendo Para o Ais Está bem Jogou o rei Não estava Notem que o Fernando deu uma entrada Para ela Para jogar as espadas Mas é porque Ele tinha seca de paus Esse paus seis a um Muito pouco provável Isso a priori A linha dela Não fica melhor Por causa desse cenário Então Normal Se o Ais de espada Estivesse com o Fernando E ele tivesse um paus Ele jogaria paus Aí no caso Seguiu o valete de espada Ele jogou a dama Nessa altura Não sei porquê Não entendi direito Bloqueou as espadas E se o Aí só podia ter Rei dez quartos E o Ais valete seco Certo Mas não houve Grande dano Porque Sobrou Um ourinho Na mão da Isa Para perder Para o Para o Fernando A gente já tinha Cinco vadas Vai fazer mais uma Para cair duas Nós fizemos Três espadas Duas copas Cinco E O ourinho No final Do outro lado Foi a Karu Não abriu Foi dois sem trunfo Três sem trunfo Saída Foi idêntica Ele entrou na mesa Para fazer Tanto faz A ordem das coisas Não altera muito Contanto que ele usa Essa entrada Para algo produtivo Ele usou Jogou para o dez Usdiu e acertou Aparentemente Talvez a Lúcia Tenha fiado uma honra Mas do ponto de vista dele Parece que Ele vai dar de olho Também Agora ele está De olho em Três outros Pelo menos Três paus Duas copas São oito Ele pode fazer ainda Uma espada Ou a quarta copa Ele está bem melhor E essa altura Ele já perdeu Duas vasas Quando o Karu volta Dois de espadas Se ela voltasse o nove Alguma coisa assim Talvez ele tivesse Que manter o rei Mas quando ele falou Dois de espadas Ele pode sempre pensar Eu vou fazer Essa finesse mais tarde Não preciso Fazer isso agora Deixa eu jogar Pequena E ver o que o ataque Vai fazer O que o ataque fez Na prática Foi jogar Dar o rei de espada Para ela Se a Lúcia Persiste no ataque Em paus A Karu vai ficar Meio entalada Nesse final Ela tem baldas De espadas Aparentemente seguras Mas Pode criar um problema Lá na frente Vou ficar analisando Isso aí A gente perde muito tempo Para se analisar Cada hipótese Cada variante O que aconteceu Foi que a Lúcia Olhando para o dois de espadas Achou que a maneira Mais fácil de derrubar Era pegar a Karu Com o rei quarto Em vez de dar uma quarta E Acho que A Lúcia foi meio otimista Vamos ver Do ponto de vista Dela O que ela já sabe Ela já sabe Essa jogada De ouro Para o dez Ela sabe que o carteador Tem as rei valete paus São oito Valete copa pequena Pequena rei Da parceira Se você joga Com uma parceira confiável Que é o caso da Karu Que não fica jogando Carta falsa à toa Que é um hábito ruim Diresse de passagem Carteador tem dama Valete copas Então já estamos Com onze aí Ouro para o dez Foi a jogada Do naip de ouro Isso é consistente Com as dama dez Como a gente viu Mas também é consistente Com as valete dez A Karu fiando Com o rei dama Então Tem as valete Ou as dama Talvez rei valete dez Pode ser também Rei valete dez Isso aí Nos dá um total Já estávamos em onze De quatro a seis Pontos em ouro Então Quinze a dezessete E Quanto falta Para chegar na abertura De centro Ele está faltando Muito Difícil achar que a Karu Tenha o rei de espadas Essa é a moral da história Se teria Vamos botar o máximo possível De jogo em ouro Que é o que? As dama As dama de ouro As rei valete pau Quatorze Dama valete Copa Dezessete Dama de espada Dezenove Claro que é possível Pessoas abrem de dois Centrofos com dezenove Todos os dias da vida Mas Parece que o Cateador Tem quatro três 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 Porque Aquela primeira Vaza de pau Oito De pau Dama Dez Valete Paus São três Tem três cartas de paus A jogada de ouro Parceira Deu contagem de par Parece que São quatro outros Agora Voltou do que de espada Parece Então Parece que o Cateador Tem quatro três 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 Então fica difícil Ele ter Dezenove É mais fácil de ter vinte Tudo isso que eu estou falando É que eu acho que a Lúcia Devia ter parado Para Fazer essas contas todas E chegar à conclusão Creio eu Que O risco De as de espada Entregar ao rei Para o Cateador É grande demais O risco Da Carol ter voltado Duque com a dama Em vez de com o rei É muito grande Quando bateu as de espada Já é a nona vaza Vamos recapitular Ele já tem três paus Três ouros Porque ele acertou A Finesse vai acertar de novo Seis Duas copas E uma espada Então deu Conseguiu fazer nona vaza Essa outra aqui Um bom Silame Que não foi marcado Por nós No nosso leilão Palma Copa Dois paus Dois ouro Relé Três ouros Eu não tenho muita segurança Se três ouros é máximo Se é mínimo O que é Marquei três sem tronfo Porque Apareceu o contrato melhor Nessa altura Podia ter marcado Três copas também Mas eu acho que É Cria um problema Para o parceiro Quando ele tem a mão Piorzinha De escolher o game Sei lá Quando Júlio saiu a espada Ficou fácil Espada Rede espada Espada Doze vases Do outro lado A Karu e Lúcia Têm um leilão Muito melhor que eu E o Fernando Porque elas tem Dupla combinada E nós não A Karu Marcou três copas Sem medo De ser interpretado Como convite A Karu não A Lúcia Marcou três copas Se dá sim E a Karu Sob quatro copas Talvez Se três copas É Forçante Portanto E Slames Porque ela não Marcou quatro Ou pelo menos Escolha de games Elas tem que Distinguir O sistema ideal Distinguiria entre Slames E escolha de games Se é Slames A Karu não pode Dizer apenas quatro copas Se é escolha de games Elas tem um problema Não sei como é Que é o sistema delas Outra oportunidade Perdida dos dois lados Bom Mão seguinte Um pau Um ouro Uma copa Três cento Um fleilão Banal Copa correu Me deu as vasas De copa Já fiz a finesse De pau logo Quando voltou a espada Eu podia ter passado A dama Mas isso só me deixa Com onze vasas Quatro pau Quatro copas Duas espadas E um ouro Torci pra Conseguir fazer O dez de espada Não fiz Mas a volta de espada Me deu Essa primeira vaza Agora tem as mesmas Onze vasas Que eu já contei Do outro lado Um leilão idêntico Mas a saída Foi espadas Do Gabriel E ele continua Tendo apenas As mesmas onze vasas Bateu o as Ela né Ele é ela A Lúcia Fez a finesse de pausa E agora O Melioz Decidiu Jogou o rei de ouro Tentando derrubar Parecia a melhor hipótese De derrubar Meio improvável Que o Gabriel tenha Algo como A joalete Nove quartos de ouro Mas Jogou para derrubar E deu uma vasinha Bom Não tem nenhum valete Não tem nenhuma dúvida Deve abrir um ouro com essa mão Não vulnerável Tudo a favor Depois de um ouro Uma copa A Isa agora De passada Falou dois paus A Juju Dois sem trunfo Poderia ser uma mão Com menos paus Mais ouros E mais jogo Porque ela Ela Podia ter sido forçada A passar sobre um ouro Com uma mão Melhorzinha Então eu acho que Dois sem trunfo Não mostra Tanto apoio de paus Quanto ela tem Eu preferiria um Qubit aqui Ela tem dois Qubit Dois ouro e duas copas Aí é uma questão De você combinar Com o seu parceiro Eu acho que Quando você tem dois Qubit Nesse tipo de leilão Seu parceiro fez um overcall E você tem dois Qubit É diferente Quando você abriu Ou respondeu E os adversários Falaram Dois naps E você tem dois Qubit Nesse tipo de leilão Eu acredito Que o melhor uso Desses Qubit É o mais barato Ser a mão Menos apoio Vamos dizer assim Forte também Mas não tem direção Claro Marbará dá mais espaço Para o parceiro Nesse caso aqui Não faz tanta diferença Mas em outros casos De outros naps fará Mesmo um ouro Uma espada Já faz Se jogar dois ouros Como um forçante genérico Não garanta o apoio Só tem o jogo E não consegui falar Sobre um ouro Não tinha uma distribuição adequada E o Qubit mais alto É o mais apoio É assim É o Apoio melhor do que Três paus No caso Então jogando Esse esquema Eu marcaria Duas copas Com a mão do Juju E É um bom apoio De três paus E jogaria Três paus Em vez de dois sem trunfos Que me parece Um contrato Bom Três paus Contra dois sem trunfos A saída foi Ouros Em meu naipe Mais uma razão Para a gente Abrir um ouro A Juju Fez a finesse de pau Quando ela joga a copa Eu queria Não queria Atacar a espada Pelo meu lado Resolvi primeiro Firmar minhas duas vasas de ouro Pau para o Valete Agora ela A Juju Se bloqueou Nos paus Ela tinha que ter jogado Oito de paus Para o Valete Ficou uma situação chata Para ela Porque se ela não tivesse Se bloqueado Nos paus Ela poderia jogar a copa A mão vai parar Com o Fernando Que não tem mais ouro Ele joga a espada Ele faz o ai Joga a copa Para a mão E passa o sete de pau Isso caso O Fernando Tivesse coberto O oito com o nove É mal coberto Mas você não perde muito Dando essa chance Para o adversário Era melhor para ela Ter jogado o oito Mas vai que ele cobre As pessoas Às vezes se distraem Aí do jeito que ficou Deixou uma pega com ele Não adianta mais jogar a copa Porque as paus Não estão firmes E agora Quando trocou para a espada Ela só tem Quatro paus Dois ouros E uma espada Não conseguiu fazer copa Caiu uma Do outro lado O melio Abriu de um paus Eu também acho Uma abertura muito clara Abertura de um paus Diga-se de passagem Mais ou menos Tudo aquilo que eu falei Só que essa mão É melhor do que a minha Também são onze Mas são boa Remarcação fácil Um bom naipe Ases Que eu não tinha Mas ele tem O único valete Que tem Está jogando Está combinando muito bem No naipe longo Com a dama Então a abertura clara Para mim E depois o Gabriel Confiando-se Na força Mostrada pelo Osdil Dobrou Sem trunfo E a saída de ouro Que é o único Na época Que o Osdil Tinha certeza Não foi a melhor possível Mas também não foi ruim Porque no ataque Vai ser mais fácil A gente caçar Esse nove de paus Olha o que aconteceu Ouro para a dama Depois copa Ouro o Gabriel Não fiou Ele está vendo Que O Cateador Não está com Seis, sete vasos Ainda Vai fazer três outros Duas copas São cinco Só E o parceiro Está Quando ele faz O valete de pau E troca Ele está vislumbrando Lembrando Foi oito Pequena Valete Agora o cara Com as dama sete Sabe que ele consegue Pegar Rei nove Quarto Do parceiro E agora O ataque Consegue Ficar Também baldou O paulinho O pau pequenininho Mas tem entrada Lá em norte Para atravessar A pau Então o Cateador Acabou fazendo Três outros E aí a gente Copa E só Caiu duas Esse outro aqui Foi um leilão Arriscado Por nossa parte Eu realmente Acreditava que o Fernando Tinha muito mais jogo Para punir um ouro Depois de um pau Um ouro Passo passo Eu pensaria Em pelo menos Uma honra a mais Seja de ouro Seja em outro lugar Com a mão dele Eu teria marcado Um sem tronfo Sobre o dobre Sem muitos problemas E aí por isso Com base nesse jogo Expectativa de mais jogo Com ele Que eu dobrei uma copa Mas acabou dando certo Parecido com a saída Doze de ouro Também saí ouro Na mesma lógica O Cateador Está ameaçando Cortar pau Eu Perdi o nosso corte De espadas Talvez o Fernando Pudesse ter jogado Nove de ouro Mas é meio arriscado Você pode estar dando Uma vaza inteira Para berrar Pelas espadas Eu entenderia Se ele tivesse feito isso Mas é arriscado A gente perdeu o corte Seria melhor jogar Espada rei de espada De espada corta E depois fazer isso Claro Não deu para fazer Mas assim A gente conseguiu garantir Que ia derrubar A gente já fez Um pau Ais e rei Ais e rei E ais e rei São cinco E eu fiz o meu mico De trunfo Quando eu obriguei O carteador A cortar o rei de ouro Do Fernando São seis E basta fazer uma vasinha de pau Que ele tem Olha lá Aquele nove Dez nove e quarto De pau Virou A última vaza Do outro lado Depois de um pau Um ouro Passa O Melio Osdil Falou um sem trunfo Em vez de passar Que eu acho razoável E ficou um sem trunfo De norte e sul Cedreja de copa Ajudou O carteador E ficou um pouco Chato Para o ataque A Karol Negou a copa Mas podia ser três Não precisava ser duas Então talvez a Lúcia Devesse ter continuado Com pequena copa E não com rei de copa Tem muito a ganhar Está perdendo um tempo Se o seu carteador Quiser firmar A snipe Nove de espada Rei também Estabeleceu uma entrada Para a sul Quando poderia ter fiado O melhor ataque Nessa altura Era fiar Esse nove de espadas Todo mundo Deixe ele fazer Depois a Karol Ganha a próxima espada E ataca a pau daqui Mas a Karol Já baldou um pau Tem esse problema Mais uma razão Porque fiar É importante Nessa altura O ataque Fez sua última base Está tudo firme Agora Então somou um pouquinho Para nós Essa outra bolsa De novo Falta de traquejo Da dupla Eu esperava Uma mão bem mais forte Com o Fernando Com esse dobro De dois paus Num leilão vivo Eu esperava uma mão Ter pelo menos abertura Ou seja Interesse em competir Mas que não tinha Distribuição adequada Para dobrar uma espada Então normalmente Uma mão curta em paus Mas com um rei a mais Imagina Rei dama quarto de ouro A mesma mão A mesma mão Entendeu É assim que eu Ou então Mais ainda Tricolor Quanto em Curto em pau Com quatro espadas E quatro copas E aí eu dobrei Esperando uns doze Treze pontos Com o parceiro Eu tenho seis E eles tem misfit Eu tenho pega de pau Dobrei meio Argolado pra caramba Mas Nessa lógica E a gente Poderia ter derrubado Só que a Isa Jogou bem Agora quando eu jogo Espada Se ela fia O Fernando Atravessa a copa De novo A gente faz três copas E duas espadas Mas a Isa Jogou bem E o Fernando Jogou mal Porque essa balda De ouro É muito grave Essa balda aqui Deu a última vasa O cateador Tem cinco paus As errei E as São oito Se ele fizer O finesse de ouro Já são nove Não tem o que fazer Mas na verdade O Fernando Deu a décima vasa Com essa balda Deu a décima vasa Mas a Isa Não percebeu Não prestou atenção Na balda de copa Então só fez nove Ok Podia ter feito dez Do outro lado A Karu Não falou nada Durante o leilão Ficaram em três paus Acho um pouco tímido Do Gabriel Não marcar três sem trunfo Com treze belos Sob um convite Em sem trunfo Eu Faria esse leilão Do Gabriel Com o rei de ouro Os amêndo Teria aberto De uma espada E aí Eu quero marcar Jogar três paus Três paus Ele tem uma baldinha Depois da saída Passou o valete Ajora o pau da copa Joga a espada Ele ainda vai dar Um pau E olha lá A espada Espada Quer dizer Vai dar dois paus Porque a Lúcia conseguiu Baldar sua terceira espada Na dama de ouro Bem atacado por elas A Lúcia corta Ainda vai fazer a dama de pau Foi o ataque certinho Para fazerem Três vasas Um ouro Uma espada Duas espadas Leilão banal Norte sul gostaria De entrar Mas não tem Entrada clara Ainda mais Depois que este Abre um ouro Saída de as de pau Não é Muito a minha praia Saída de as pelado E Dei uma vasa Talvez eu pudesse Conseguir essa vasa Sozinho Mas eu teria saído Ouro De qualquer jeito Daria mais trabalho Para o carteador Conseguir essa vasa Agora a dama de pau Vai baldar aquela copa Lá da mesa Em breve Primeiro eu jogo ouro Para estabelecer As comunicações Agora faço A pnesse de copa Bato a de copa E lá vem a balda Pronto Agora a balda Copa cortada Firmou a copa da mão Acabou a mão Fiz dez vases Outro lado O mesmo leilão Saída de trunfo Que também me parece Razoável Melhor do que paus E agora Dama de copa De copa E copa Ela está Se encaminhando Para perder Uma copa Um ouro E dois paus Mas não perdeu isso Porque o ataque Não bateu os dois paus Nessa altura agora Ela conseguiu Baldar O pau na copa Então De uma maneira diferente Mas chegou as mesmas Dez vazas do outro lado Dois ouros da Isa Nessa aqui Essa mão é muito ruim Para abrir de barragem Mas tem que abrir A vida é dura A gente está não vulnerável Quanto a vulnerável É muito melhor abrir Do que passar Mas é uma abertura Que a gente tem vergonha Porque muitas damas E valetes Muito pouco Penduricalho Vai fazer muita vasa Vasa de ataque Talvez não faça Nenhuma vasa Mas você está Não vulnerável Contra vulnerável Em primeira posição Você tem que Não pode ficar passando Com essas mãos É triste Mas é verdade Depois de dois ouros Duas copas Talvez eu com a mão dela Dizesse três copas Porque a mão fica melhor Com apoio de copa Mas ela falou três ouros E a Juju tinha sete Não teve problema Em marcar três copas De novo Com essa saída De pau do Fernando Infelizmente matou Nossa chance De fazer qualquer coisa A gente faz dois asos E um rei agora Só Acabou Do outro lado O Melios de um não abriu E foi jogar quatro copas Do outro lado Com a mesma saída Agora jogou As de ouro e ouro Acabou fazendo a finesse De espada No final das contas E sendo tudo igual E finalmente Nossa última bolsa Depois de uma espada Passo passo Dois ouros Eu tenho um joguinho Queria ter falado Duas copas Mas eu achei que Minhas cartas Eram muito pequenininhas Mas intermediárias Estava com uma cara boa Não Devia ter falado Olhando para a mão do Fernando Que é perfeita para mim Mas não falei E aí a Juju Três ouros dela Eu acho que está de bom tamanho Não acho que tem força suficiente Para um QB As vozes têm máximos Como diz o Marcelo Três ouros não teve Grande dificuldade Ainda mais quando eu saí Dama de pau A gente faria Três espadas E dois ases Sempre Mas Do meu ponto de vista Eu não consigo Não visualizar Esse rei segundo de espadas Então eu não Não fiquei em nenhum momento O Fernando devia ter me ajudado Ele devia Nessa dama de pau Ter jogado oito Nesse ouro O ouro ele tem que jogar Sete e quatro Ele tem que ficar gritando Que é uma carta muito inesperada Com ele O rei de espadas E a chance de eu ter o as É enorme Considerando A abertura E a não saída E agora ele tinha que ter jogado Dois de copas Negando copas Quer dizer Tem várias razões Para Várias cartas Que ele poderia ter me ajudado Aqui Para eu Conseguir voltar Pequena espada Mas não fiz nada disso E aí Ele fez nove vassos Do outro lado Fez três sem trunfo Um pouco Atirado demais Do Gabriel Esse sem trunfo Dois de ouro É tipo assim Dez a quatorze Ele tem dez também Portanto pode ter dez Onze Pode ter vinte Vinte e um Vinte e dois Algo assim Dois sem trunfo Está de bom tamanho Já ia cair bastante Já dá cinco espadas E dois ases Já cai duas Em dois sem trunfo Mas eu acho Que o Gabriel Exagerou um pouquinho Mérito da Isa Embora eu ache Que um sem trunfo Seja uma reabertura melhor Deu certo Reabrir de dois ouros Deu errado Reabrir de um sem trunfo Quando saiu a espada A carta Maravilhosa Rei de espada Da mão da caroa E agora A Isa A Lúcia fez O carteador Reclamou Seis vadas Perdeu cinco espadas E dois ases Sete avisou Vou perder essas vadas Está de bom tamanho E esse foi o nosso Tempinho De quarta-feira passada Sete de outubro Obrigado a todos Por assistirem E Até o próximo vídeo